Salve galera, estou de volta aqui com mais um vídeo e esse vídeo é um glitch insano aí que apareceu agora Na verdade eu vou ser o primeiro brasileiro pelo que eu vi aqui a postar esse glitch Esse glitch é muito bom, dá pra ganhar muita grana mesmo e não tem espera e é muito rápido Só que é assim, eu acredito que se vocês verem o vídeo, assistirem o vídeo, vocês vão ter que correr Porque provavelmente amanhã ou depois ele já vai estar fora, porque está aparecendo bastante glitch aí E a Rockstar está cortando em seguida E esse glitch aí se você conseguir fazer pelo menos uma meia hora dele, eu acredito que vocês conseguem fazer até uns 15, 20 milhões, beleza? Eu fiz ele por uma meia hora aí no caso, eu consegui já 5 milhões, mais de 5, só que o meu carro valia pouco, beleza? Então vamos ao glitch Então vocês vão ter que ter um carro tunado, eu no caso eu tenho um Low Rider e ele custou aí um tornado Daí ele está, sei lá, eu gastei uma grana nele aí, eu já tinha ele na garagem, então eu estou usando ele Dizem que dá com todos, o cara que eu vi o glitch faz com Low Rider Eu vou até deixar o link do canal do cara na descrição se vocês quiserem ver o vídeo dele, é francês, é um pouco complicado, mas dá pra ver Beleza? Então vocês vão ter que comprar moto, que vai ter que ficar na sede, vocês vão ter que ter uma sede também do Motoclube Aí vocês vão comprar essa moto aqui, vocês vão entrar lá na Sandra Asalto e comprar essa moto aqui Western Badge, beleza? E manda lá pro clube de vocês, beleza? Aí, o que vocês vão fazer? Vocês vão pegar, vão ligar pro mecânico e vão pedir o carro tunado de vocês No caso eu vou ligar pro mecânico E vou pedir o meu tornado, entendeu? Eu vou mostrar pra vocês aqui na garagem A vaga do tornado E quando a gente duplicar, sempre vai ficar Ele sempre vai ligar, vai lá na garagem Que ele vai continuar lá na garagem, beleza? Ó, vai estar Não, vai lá de cima Ó lá, o último de lá é meu tornado personalizado, beleza? Aí eu vou Aí eu pedi pro mecânico trazer ele pra mim Assim que ele trazer, a gente vai lá pro Pro clube de moto lá, né? Pra nossa sede do clube Beleza? É só esperar um pouquinho que ele chega Aí já chegou Beleza, galera? Então não tem erro É só presta atenção no vídeo pra não fazer errado Não tem como errar É muito fácil, é muito tranquilo mesmo esse vídeo Aí você vem aqui, ó Pega o carro E aí agora eu vou lá pra minha Pra minha sede Do motoclube O cara do vídeo Ele chega a vender o carro até por 700 mil Ó, a minha sede tá aqui, né? Tava do lado aqui Beleza? E eu tô conseguindo 285 mil Não sei porquê Mas eu vou tentar com outros carros Pode ser a tunagem do meu carro também Que não tá valendo Vocês param o carro aqui E entram na sede do clube Beleza? O carro tem que ficar bem ali, ó Estaciona do jeito que eu estacionei De frente com aquela bolinha azul E vocês entram dentro do clube Aí dentro do clube que tá o segredo Aqui vocês tem que prestar bem atenção Vocês não podem errar aqui Beleza? O máximo que vai acontecer É que se vocês errar Vocês vão perder Vai vender o carro, né? Aí vai perder o dinheiro que vocês gastam nele Mas não vai perder Ainda vai ganhar um pouco, né? Vai vender o carro Ó, aí você sobe na moto No caso eu vou usar a scooter Mas Se vocês podem usar aquela Que eu mostrei pra vocês lá, né? Daqui a pouco ela vai chegar Aí na garage Aí vocês entram Aperta pra direita Pra entrar na garagem Pra tunar Aqui é o seguinte Vocês vão colocar Uma placa Vocês vem em placa E coloca a placa E coloca azul no branco Ou... É É azul no branco Beleza? Isso Coloca azul no branco Coloca a placa E agora vocês vem na pintura E aí a cor principal Vocês pegam no clássico E coloca qualquer cor aí Beleza? Qualquer cor, não importa E agora já sai Aperta pra sair da garagem Não vai querer sair lá pra fora Você sai da garagem Tranquilo Aí você saiu da garagem Você desce da moto Entendeu? Você desce da moto E sai pra fora Agora você vai na porta Entendeu? Ali ó, lá na porta E sai Aí seu tornado Tem que estar parado No mesmo lugar Se ele não estiver no mesmo lugar Que o glitch deu errado Aí Saiu Tranquilo Agora aqui ó Vocês vão ver Que ele tá aqui atrás Tá no mesmo lugar Tá no mesmo lugar Observe o jeito que eu deixei Pra vocês Deixar o de vocês aí Agora é só pegar o carro E ir lá na Los Santos Vender Vamos lá na Los Santos Custo vender Beleza? Eu vou dar uma adiantadinha Então nem vou cortar Pra vocês verem Que eu não Que eu não mudei nada Tá? Pra ver que ele fez mesmo Vamos lá pra Los Santos Então se vocês Seguirem esse espaço Certinho Não tem erro Só recapitulando Primeiro vocês vão ter que ter As motos Compre aquela Bádio Enche a garagem O seu clube de motos Sua sede de motos Aí vocês vão ter que ter Um carro personalizado Como eu disse Eu usei o tornado Porque eu vi o cara do vídeo Usando o tornado Por acaso eu já tinha O tornado Personalizado No Aaron Lowiders Aí eu peguei E como ele era o Aaron Lowiders Eu já tinha Eu peguei e usei ele Não testei com o outro Depois eu vou testar com o outro E posso nos comentar aí embaixo Que se tá dando certo ou não Mas a princípio Se vocês fizerem Com um carro tunado Lá na Com o Lowiders Do nada No caso lá na Na Los Santos Mesmo Personalizado Você vai ver que Eles não Eu tenho certeza Que ele não vai dar errado Se você seguir o espaço Certinho Beleza Então eu não sei Até quando o glitch Vai ficar aí Se vocês pegarem o glitch Aí vocês já Fazem rápido Que pode ser que amanhã Ou depois a Rockstar Já tenha cortado Beleza E assim que cortar Também eu já vou tirar o vídeo Pra não ficar O pessoal vindo E falando Ah não tá dando certo Beleza Agora aqui ó Vamos vender aqui na Los Santos A gente entra na Los Santos Aqui Vamos ver quantos a gente vai conseguir vender Olha lá 285 mil Mais 16 É que eu usei scooter Mas se eu tivesse feito pela Bádio Era 16 mil Então É que nem eu falei Quase 270 mil 269 mil E você vai gastar E não tem tempo de espera O jeito que sair aqui Eu vou mostrar pra vocês Que deu certo Vocês vão lá no mecânico E vai lá na garagem Na mesma garagem Onde tava o carro de vocês E você vai ver Que ele tá lá Entendeu? Colasse lá Caramba Em cima Ó Lá Vaga dele lá Último lá Tornado personalizado É só Agora é só Eu chamar o mecânico Que ele vai trazer o tornado de novo E eu repetir a mesma coisa Com outra moto Porque cada vez uma moto some Então a hora que eu chegar lá Vai ter outra moto Que eu enchi a garagem Eu faço o mesmo processo Volto aqui Vendo ele E volto Então resumindo Você gasta uns 3, 4 minutos Pra fazer Então 3, 4 minutos Você tem 285 mil Se você fizer em 10 vezes Que você fizer Você tem 2 milhão Beleza? Então dá pra ganhar aí 10 milhão em uma hora Tranquilo Em menos de uma hora Beleza galera? Ó O vídeo era esse Espero que vocês tenham gostado Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o seu like Do mais é isso Compartilha o vídeo aí também Pra ajudar aí E outra O mais rápido possível Pro pessoal Pros amigos fazer aí Que daqui a pouco Pode ser que ele não funcione Beleza? Do mais era isso Eu vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até mais